E ainda não foram identificados os criminosos que invadiram pelo menos três apartamentos de um condomínio de Rio Preto no fim de semana. Nós mostramos esse caso ontem aqui no SBT Interior. A polícia tem imagens do circuito interno de segurança de estabelecimentos bem próximos ali ao local e vai fazer buscas no banco de imagens da própria Polícia Civil. Os imóveis não apresentavam sinais de arrombamento, pessoal. E a suspeita é de que os bandidos tenham usado uma chave mixa. Foram levados aparelhos eletrônicos, roupas e cerca de R$ 18 mil em joias. O síndico disse que já assonou a seguradora do condomínio e que vai avaliar se o seguro cobre os prejuízos de cada um dos moradores. A suspeita é de que pelo menos três homens tenham participado dessa ação.